A manchete da Folha de São Paulo de hoje chama atenção porque afirma Brasil paga mais a deputados que os países ricos. Mas chama mais atenção ainda o infográfico acima que mostra que no Brasil os parlamentares ganharão a partir do ano que vem 19,5 vezes mais que a média da população. Isso é escabroso. Nos Estados Unidos a diferença entre o salário dos congressistas e a renda média da população é de 3,7. Nos países da União Europeia essa diferença cai para 3,3. Na Argentina aqui do nosso lado aumenta um pouco para 4,4. Mas ainda está quase 5 vezes inferior a diferença que ocorre aqui. Quando daremos um basta nisso? Quando sairemos às ruas para protestar e dizer que não suportamos mais essa injustiça que só cresce? Nunca diminui, porque será.